James, qual a avaliação que você faz desse primeiro tempo? O primeiro tempo foi um tempo bem regular, o time está ainda começando agora, a gente está tendo que se organizar. E para a gente aqui foi razoável, mas a gente tem uma equipe boa, a gente vai tentar conseguir um bom resultado nessa partida agora. O que faltou na equipe quanto no primeiro gol, a dificuldade que sentiu, sabendo que poderia se recuperar ou... Eu acho que é a falta de entrosamento aí, nossa turma está junto agora há dois jogos agora, a gente está tendo que se entrosar. E no decorrer da partida a gente vai conversando com os colegas e vai tentando organizar para que não aconteça mais certas falhas. Tá bom, obrigado, boa sorte.